Hoje no Minecraft o Johnny entrou para a família do Rengoku E agora ele vai ter que treinar para se tornar o próximo dominador da respiração das chamas Será que ele vai conseguir? Fica até o final do vídeo para conferir Tá, estou chegando então, eu acho que é para cá que fica aqui no lugar lá que eu tenho que encontrar um Rengoku Porque até agora eu não encontrei o lugar que ele tem que ficar A verdade é que ele está ficando, né? Ah, achei! Caramba, depois de muito tempo de caminhada, meu Deus do céu Ah, já vi ele, já vi ele Calma, opa, vou descer por aqui, lá 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 E pula aqui, e oh Muito bom, a minha tira é muito forte também Deixa eu subir aqui, olha ele ali Rengoku! Ai, cadê o criatura? Quem me bateu? Rengoku, sou eu Ah, é você Me ajuda Vai, sobe aí, garoto Ufa, caramba Eu cheguei, cheguei Consegui Ai, que demora É porque eu não estava achando Ai, você sabe que eu sou bem ocupado, mas enfim Eu sei É, vamos começar Peraí, peraí Começar o que? Você sabe que mandaram eu vir aqui Mandaram, claro, mandaram você vir aqui, é porque sim, eu estou em busca de um sucessor O su quê? Sucessor Ah, é pra quê? Pra, pra entrar no meu lugar de racheira Oh, oh, oh Então tá falando com a pessoa certa, porque ó, eu tenho as melhores habilidades, ó E aaaaaaah Tá vendo? Mas você sabe que só não basta isso, né? Então o que que basta? Você precisa ter respiração do fogo Peraí Eu não tenho respiração nenhuma, Rigon Como é que eu vou aprender isso, ó A minha respiração é essa aqui, ó Você tem que ter respiração do fogo Essa é a respiração, tá vendo? É das chamas, não Não, essa aqui é a minha respiração Das chamas Ai Tá vendo? É das chamas É das chamas Não sabe nem a própria respiração Muito burro, meu Deus Como assim você usou me chamar de burro? Não falei nada, não falei nada Não falei alguma coisa? Falei isso, eu ouvi falar alguma coisa? Não vou ouvir E aí? Entendi, entendi Tá bom, então Tá, você primeiro tem que usar essa aqui, ó O que que é isso? É a sua respiração Respiração das chamas Rá Uuuu Sabia que você ia fazer algo assim Ai, cara Uuuu Tá, vai Agora tá na hora de treinar Calma aí Que eu preciso Respiração das chamas Preciso só fazer uma coisa Respiração das chamas Segunda fórmula Oh Pronto Pronto O que que é isso? Vamos pra uma floresta ali, entendeu? Porque vai Daqui a pouco vai começar a aparecer coisas Eu quero que você treine com essas coisas Que coisa? Tá me seguindo? Ah, os monstros Os Oni, né, burro? Claro Ah, é muito burro Sabido do que tá falando Ah Ah É, eu acho que você não riu com o que eu não Você é um impostor Porque você é muito burro Não é isso É porque eu não vi Olha, tem um Oni, 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 tem um Oni ali, ó Tem um Oni ali, ó Tem um Oni ali, ó Tem vários Oni aqui, pista As caixas da chuva são bem fortes, hein? Uhum Cadê você? Ah, você tá desse lado Vem, tem mais por aqui, ó Vem Ah, você não caiu aí embaixo, né? Cai Ai, meu Deus do céu Sobe aí, garoto Toma aí, ó Deve pôr uns negócios aí pra tu, ó Obrigado Venha Calma, garoto, eu tô subindo E... Ai, que demora Subi Tá, cadê? Tá, eu quero saber o seu potencial, vai Onde? Olha, tem mais alguns ali na frente, hein Aonde? Ali, ó, na frente, ó Ih Ó Inspiração das chamas Agora você batalha com o Zenitsu Tá maluco, ele vai me matar Você crescitou não, Hashira? Tá na hora de tentar Ser poderoso Toma, Zenitsu Oh Se você conseguir derrotar ele, você será Você será Você irá ganhar algumas coisas a mais Uniforme Cadê ele? Ele foi pra ali, ó Expiração das chamas Primeira forma Ó, tem um ali atrás de tu aí, ó Cadê ele? Tem isso Vem aqui, maldito Primeira forma Cadê ele? É, atrás de tu Segunda forma Ele não morre, cara Ele é muito mortal E aí, conseguiu? Tá conseguindo? Calma aí, que ele é muito forte Ó Você tá matando ele Você tá conseguindo Ele vem pra cá, ó Ele tá aqui, ó Não tá mais Aqui Ó Quarta forma Matei Matei? Muito bem, agora você conseguiu conquistar o uniforme O meu uniforme O meu uniforme Ah, o uniforme da família Rigoku Sim, claro E agora? E agora você irá conseguir herdar a minha Nichiri Que é a... NGOKU Gostei Obrigado Que isso, não é só assinar Agora vamos... É, você conseguir apostar por mais alguns treinamentos Tipo, esse treinamento Vai, você é capaz Nossa, você tá muito mais poderosa Vem comigo Vamos usar a segunda forma Vamos usar a segunda forma Ah, segunda forma Ai, que isso Terceira forma Quarta forma Quinta forma Eita, o bichinho das cobras tá aqui Aonde? É, tá aí do seu lado Sexta forma Rengoku Matei Matou? Muito bem Usei o Rengoku Matei ele Parabéns, garoto Você conseguiu passar Ah, no seu primeiro desafio Ah, tô te vendo Cadê? Cadê? Tem mais? Tem mais? Você precisa matar um Lua superior Não na forma Rengoku Você desceu aí embaixo Vou matar o cara aqui Oh, batei Ah E se eu tomar esse sangue O que acontece? Ei, você não vai tomar nada não, hein? Tá bom, tá bom Ai Tô só Rengoku Batei Os cara veio peitar aqui Achando que você é fraco Tá vendo? Logo eu da família Rengoku Agora Outra ali na frente Oh Achando que você é muito fraco Deixa eu ver aqui Rengoku Batei Batei Uhu Cadê você? Tá aqui Eu quero que você faça uma coisa O que? Fica aí Eu vou procurar alguém Tá Ah, deixa... Agora pode vir aqui Ah, não vou não Você vai ter que... Você vai ter que derratar... Impossível dar uma, eu, Rengoku Impossível Ai Um lua, um lua Ah Rengoku Muito bem, garota Nossa, você tá... Você tá conseguindo, ó Uou Eita Douta forma Rengoku Vem Pilata Uou Rengoku Olha, você transformou em um zubizão Batei Matou, certeza? Aham Ei A casa Nossa A casa Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Vestre Ai Calma Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uma casa muito forte Ai Uma casa muito forte Tive que subir Tive que subir Mestre Você tá com resistência Ei Rengoku Tô Tô vendo Ah Você tá com resistência Eu coloquei resistência em você Ah Aluno Você é o pior mestre de todos Aluno, volta aqui Uma casa muito forte Tô indo Vem, Aluno Tô chegando Foge dele Rengoku Ah Você já ativou sua marca? Já Ah, tá Ele tá aqui comigo Oxi Por que ele tá me batendo? A casa Deixa que eu enfrento ele Enfrentiu Porque ele tá bem atrás de mim Cadê ele? Ah A casa Caramba, ele é muito forte Que isso, véi Rengoku 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 Ah, eu não vou morrer Eu vou morrer, mestre 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 Tenta, vai Tenta de novo Mata ele Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ai Rengoku Rengoku A casa é maldita Caramba, ele é muito rápido Foi Ai Não quero mais treinar Eu já sou forte o suficiente Eu não preciso dessas humilhações todas A casa tá me humilhando Tem certeza? Tá, tô chegando aí Eu vou ser seu substituto Mas eu não quero Não quero pra lutar Rengoku 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 Cadê você? O acaso tá atrás de você, besta Ai, que susto, véi Rengoku 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 Vai, nós dois a gente consegue Vai, mata ele Vai Vai Ai, tá quase Cadê ele? Rengoku 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 Matei Não matei não Ei, coco Calma Matei mestre, matei Matei Não matei Caramba, uma casa muito forte Meu Deus, que isso? Matei ele, cadê ele? Ele tava resolvendo os negocinhos Agora eu tenho que matei ele Nossa, ele é muito forte Ei, coco Cadê ele? Subiu, matamos Ele vai morrer, ele vai morrer Vai Matamos Matamos? Não, ainda não, vai Matamos Matamos, cadê ele? Matamos, né, besta? Ah, vamos Vamos logo sair daqui Você já passou Agora você vai conseguir Me substituir No meu cargo agora Ah, agora eu sou o Hashira? Da chama? Exatamente Uhul Sou o novo Hashira da chama Agora você só falta conhecer os outros Hashiras Então porque agora eu vou me aposentar Ok, me leva lá Onde que é? Tá, é por aqui Bora Bora O que é? O que é isso? O que é isso? É por aqui? Eu fiz de novo E aí? Um